Doutor Gilberto Santos, por favor, tá? Diretor do Hospital Cirurgia. Uma peça, uma peça, agora veja, uma peça de 12 mil reais. Sem ela, o aparelho de radioterapia não funciona. O aparelho de radioterapia está parado, parado. A peça de 12 mil reais sumiu. Sumiu criminosamente. Coisa de bandido, coisa de marginal. Mas não sumiu no cirurgia. Meu caro doutor Gilberto, boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Como foi que o doutor aconteceu? Eu estive, inclusive, numa conversa, num diálogo hoje seu, com um representante dos Correios, que esteve lá para prestar esclarecimentos. Enfim, quais são os esclarecimentos? Veja, Gilmar, no dia 4 deste mês, no mês de abril, nós pedimos para que o remetente embarcasse uma peça de Lagoa Santa, Minas Gerais. Essa peça foi embarcada com perspectiva de chegar aqui 4 a 5 dias depois. Nós estamos aguardando o técnico que trabalha com o aparelho acelerador linear. Já esteve aqui em duas oportunidades e até hoje a peça não chegou ao hospital de cirurgia. Desde o quinto dia que a peça deveria ter chegado, a gente se dirigiu aos Correios, fizemos a reclamação e só hoje os Correios formalmente nos comunicou que a peça fora extraviada. Ou seja, isso já demora quantos dias? Do dia 4 ao dia 20, 16 dias. Já devia os Correios ter prestado esclarecimento no mínimo isso. Perfeito. Mas continue, pois não. E aí, de posse dessa informação, já a partir do dia de ontem, pessimista com referência à chegada da peça, nós solicitamos que uma nova peça fosse comprada e estamos agora, está sendo procurada essa peça, porque não é uma peça fácil de encontrar, é um aparelho já de mais de 30 anos. E tem um emissário nos Estados Unidos buscando esta peça para que nós possamos repor no mais breve espaço de tempo possível. Isso. E aí eu ouvi o diálogo, acompanhei, de que realmente quem fez isso, e ele não foi uma pessoa só, naturalmente, não foi buscando essa peça, mas naturalmente buscando a carga que era transportada, então, em nome dos Correios. O que é que, além de ajuizar a ação, o Hospital Cirurgia pretende fazer? Veja, Gilmar, nós já ajuizamos essa ação, como você bem pôde presenciar na nossa conversa lá com a representante dos Correios, nós ajuizamos uma ação, nós estamos em contato com o emissário que está nos Estados Unidos, para que nós possamos repor essa peça no mais breve espaço de tempo possível, e eu já aviso que as pessoas não podem permanecer com seus tratamentos parados. Concomitante a isso, nós vamos comunicar às demais autoridades para ver se a gente consegue encaixar. Sim, essa peça não funciona no aparelho. Não funciona de jeito nenhum. Quantas pessoas estão dependendo desse aparelho hoje? Aproximadamente 60, 65 pessoas. E é mais que o hospital, estão perdendo os pacientes. Perfeito. A gente fica pesaroso, porque, de fato, o compromisso e a vontade de fazer o tratamento das pessoas é de todo o hospital de cirurgia. Olha, eu peço a sua oração. Eu estive hoje no hospital de cirurgia, como estive no hospital de instância no último domingo. Lá no cirurgia está internado o companheiro Eduardo Abril. Eduardo Abril disse a ele já, eu tenho assim um sentimento de gratidão, de profunda gratidão por ele. No episódio de 1996, que marcou a minha prisão por arbitrariedade, o povo sabe disso, eu me lembro muito bem que muito daquela mobilização popular, se deveu toda ela, é claro que a Deus. Boa parte, toda ela a Deus, a generosidade popular, mas muito também a Eduardo Abril. Porque foi ele que segurou uma programação na Rádio Liberdade, a época, clamando o povo, chamando o povo, o povo foi para as ruas, foi para a porta do quartel. E Eduardo Abril precisa das nossas orações. Ele está internado no hospital de cirurgia, estava internado no hospital de instância, agora está no cirurgia. Nós estamos dando a ele toda a assistência que se pode dar e qual é o estado de saúde dele hoje. Bom, nós estivemos, como você bem pôde presenciar, visitando o Eduardo Abril. Ele está bem melhor. Nós entramos em contato com o médico que o acompanha e quero crer que, num mais breve espaço de tempo possível, a população de Sergipe possa, e a família também, possa contar com o seu pleno restabelecimento. Esse é o nosso desejo. Todas as pessoas que entram no hospital de cirurgia, a gente só tem duas alegrias. Primeiro, quando a pessoa chega, Gilmar, porque a gente tem a certeza que se a pessoa está procurando no hospital de cirurgia, é porque confia em nós. E a segunda alegria é quando a pessoa recebe alta, porque a gente se dá conta de que o dever está cumprido. Perfeito. E a senhora deputada Valmir Monteiro na linha, muito obrigado, cuide bem de volta. Obrigado e uma boa noite a todos.